Bom galerinha, sejam bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Herói Lobo E eu espero muito que vocês estejam gostando dessa série E meu, olha esse uniforme galerinha, olha esse uniforme que lindo que ficou Olha isso, olha esses detalhes, meu Deus do céu Então se você gostou do meu uniforme galera e quer que a série continue Deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu like, sério Arrebenta o botão de gostei, porque vai ser muito importante para a continuação da série, beleza? Para quem perdeu o primeiro episódio, corre aí no canal e confere, beleza? Que saiu acho que dois dias atrás E meu, obrigado, se vocês estão curtindo, muito obrigado mesmo Então meu, eu conto com todo mundo aqui embaixo, com like e favorito, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que o vídeo está bastante legal e é nóis Amo vocês, fui! Ai, eu me acordei tudo coçando, ai meu Deus do céu Eu ainda não me acostumei com essa vida, com esse, sei lá, com esses pelos, é muito pelo para mim Ai meu Deus do céu Ai, eu não estou gostando disso, não estou conseguindo dormir Ai meu Deus do céu, pai! Papai! Papai! Ai meu pai não está em casa Ai, ele não está em casa e eu não posso sair lá para fora O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Estão batendo na porta Ai meu Deus do céu Código secreto Código secreto, ó, W Ah, Trevor, é você, pode entrar Ai, deixa eu fechar isso aqui Ai meu Deus do céu Por que você demorou tanto, Trevor? Ah, desculpa, é que eu estava arrumando as coisas Você acha que é fácil ser um cara que ajuda um super-herói? Mas eu não sou um super-herói ainda Você é sim e pronto Ai meu Deus do céu Você e suas ideias de ser super-herói, né? Eu ainda acho que eu não devia ser um super-herói Acho que eu não tenho tantos poderes assim Você acha que não devia ser um herói? É, eu sou humano ainda É porque você não sabe das coisas ainda Você tem que ser um herói Ai meu Deus do céu Você sempre quis cuidar de um herói, né? Pode falar Aham Não é porque eu via muito HQ Não é por causa disso, eu juro, tá? Você está fazendo isso mais por você do que por mim Ai, 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 você está parecendo os malvios no episódio 16 Capítulo 3 Ai meu Deus do céu Você me irrita, sabia, Trevor? Ai, desculpa Se eu só gosto de desenho e HQs Ai, e você descobriu alguma coisa sobre mim? Sobre essa berração que eu me tornei Que eu não consigo nem dormir mais sem pinicar tudo? Bom, eu descobri uma coisa inacreditável Que se eu falar pra você, você vai ficar meio assustado O quê? Eu vou morrer? Não, não, não Não, não Não é que você vai morrer O que que é, então? Praticamente você morreu da vida, né? Mas não Ah, o quê? Eu... Não, mas eu estou falando da sua vida humana Como assim? Bom, quando ontem eu cheguei em casa Eu coloquei o seu cabelo Pra quem atirar de você No microscópio Eu acabei descobrindo que suas células de seu DNA São totalmente de lobo De lobo? Uhum Mas é metade lobo e metade humano, né? Não 90% lobo e 10% humano? Não 10% lobo e 90% humano? Não Lobo 100% lobo? Uhum Tá, beleza Você acha que lobos falam, então? Ah, eu fui pesquisar sobre isso daí É que eu fiquei confuso Como é que você poderia falar Como esse tipo de coisa Mas isso depende tudo de tradição e convívio Por exemplo Uma vez lá na África Um garoto Que começou a morar com lobos Ele foi abandonado E só morava com lobos No fim das contas Ele conseguia falar com os lobos Falar o que que eles deviam fazer E eles defendiam o garoto E ele conseguia correr que nem um lobo E por... Mas você sabe que eu cresci com meu pai Eu não cresci com lobos É, mas aí ao contrário Você é um lobo Que cresceu com um humano Entendeu? Ah, até que faz sentido, Trevor É, entendeu? Não importa se você é um lobo Você foi criado por humanos Ah, mas... Ai, meu Deus do céu Então quer dizer que Eu sempre vou ter essa aparência? É, vamos dizer que Por enquanto eu só sei disso Porque os vestígios do seu DNA Antes de se transformar nisso Eu não tenho Não tenho como acessá-los Você pode pegar minha escova de dente Você sabe, né? Você já usou sua escova de dente de novo Ai, é verdade Ai, meu Deus do céu Tá, e foi só isso que você descobriu pra mim? Seu pai limpava toda a casa sempre Então não tem nenhum vestígio de você Tá, eu fiz uma coisa pra você Ai, meu Deus Tô até com medo Tá vendo esse baúzinho? Tô E vira baúzão Ó Então, olha Ó Aí tu não tá ligado O que eu fiz aqui? Pera aí Deixa eu pegar isso aqui O que que você fez? Pega esse cinto aqui também Ok Bom Você tá preparado? Eu tô com medo Eu vou ficar atrás do sofá Eu tô com medo Eu acho que é bom você não mostrar isso aqui pro seu pai Que eu vou te mostrar agora, hein? Carro O que você fez? Eu fiz uma coisa muito maneira pra você Eu fiz uma coisa que você vai me agradecer muito Porque é muito maneira e maneira demais Aqui, deixa eu colocar aqui assim, assim Porque assim é melhor, vai ficar mais bonito Tá preparado mesmo? Tô, vamos lá, vai Três, dois, um e... Aí O que? É a minha... É a minha roupa de super-herói É isso mesmo Mas Trevor, eu nem sou um super-herói Você é sim, pronto Você acha que eu consigo salvar a humanidade? Uhum Mas que roupa bonita Ela é feita do quê? Hum... Se eu te contar, você não ia acreditar Ah, do que que ela é feita? Ah, são vários componentes metálicos E tudo feito através de um tecido, entendeu? Então eu transformei o metal em tecido Então quer dizer que ela é resistente a muita coisa? Uhum Até uma bala .50 tem... Dificilmente pode atravessar isso aí Nossa, Trevor, você é um gênio! Uhum A capa também é resistente Mas cuidado pra não ficar perto de um ventilador, tá? Hum... Os heróis sempre odeiam capas, né? Fazer o quê? Mas tem que ter capa, né? Pra ser um herói Então tá, vai lá pra cima que eu vou me trocar, vai Tá bom, tá bom E sem ficar latindo, hein? Tá, eu vou colocar ela, vai Ah, eu também deixei ali também um anti-carrapato Hum... Eu não preciso de um anti-carrapato! Ai... Vamos lá Como que eu coloco ela, Trevor? Só fica perto dela Ai, tá bom Vamos lá Me fala, Wolfinho se transformar Wolfinho se transformar pode ser também Vai Três, dois, um e... Wolfinho se transformar! Ah... Não é que... Que deu certo? Eu tô com a minha roupa Meu Deus, eu fiquei muito legal Trevor, Trevor! Já tá bom Ai, que legal Olha lá Ela tinha ficado larga Mas ela encaixa certinho no corpo Caraca, que maneiro Eu não sabia que ia ficar tão maneiro assim você Ai, sabe o que isso significa, Trevor? O quê? Que agora eu posso ir salvar as pessoas! Não, 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 não Volta pra cá, volta pra cá Trevor, não foi você que falou que você é um super-herói? Sim, mas é que tem outras coisas Tem antes de começar a salvar o dia Ah, o que eu tenho que fazer agora? Temos que ajustar as coisas Temos que saber o dia Tem que ir no meu laboratório pra testar os seus poderes Porque você ainda não... Eu não sei o que você pode fazer com isso Entendeu? Ah, é aqui, eu já sei Olha aqui, Trevor Ó, ó, ó Vem cá, vem cá, vem cá Eu consigo pular Eu tenho força Eu tenho velocidade E... Presta atenção Olha como é que você fica mais leve agora com essa roupa Calma, deixa eu ver Tá vendo? Pode... Meu Deus, é verdade Você fica muito melhor, entendeu? Ó, tá vendo? Nossa Pra se mexer e tudo mais O que que tem nessa roupa que você fez, Trevor? É o tecido muito bom dela Que ela se estica perante o que você faz, entendeu? Meu Deus do céu Ela tem outras funcionalidades, digamos assim? Bom, vejamos mais pra frente Eu vou te falar o que ela pode fazer também Ai, meu Deus do céu E aqui, eu consigo meio que me comunicar com você? É, isso que eu ia falar agora Quer ver? Ó, fica aí Tá bom Tá me ouvindo? Trevor? Tá me ouvindo? Tô Eu tô aqui em cima da tua casa Oi, 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 oi Tá aqui, ó Oi Meu Deus, eu realmente consigo te ouvir Então, o que quer dizer que quando eu tiver salvando o dia Você vai poder conversar comigo? É, isso mesmo Eu vou poder conversar com você de longe Ai, meu Deus do céu Tá, então vamos começar esses testes Eu queria avisar meu pai que eu ia lá pro seu laboratório, mas... Ah, tem certeza? Ah, sim, agora eu tô animado, Trevor Olha essa roupa que legal que ficou Tá bom Então vamos lá Avisa seu pai antes? Ah, eu... Ah, e agora? Eu aviso ou não aviso ele? O que se eu falar que você foi pra minha casa pra brincar? É, a gente liga pra ir lá com ele A gente liga de lá pra ele Isso, isso Meu pai, eu acho que... Não sei se eu posso mostrar pro meu pai também isso, tá? Vamos lá Ai, mas como... Será que não vai ter ninguém? Ai, eu vou por cima dos prédios, Trevor Se alguém me ver aqui, eu tô ferrado É, nunca esqueça de sempre sair escondido da sua casa, hein Tá bom, tá bom Eu tô indo pro seu laboratório A gente se vê lá Uhul